Stefan Medina. Abon. Pode ser o 4-0. Remate. Grande golo de Aymar. Espetacular na colocação da bola junto ao poste. Grande categoria deste mago argentino que sai do Benfica depois de uma temporada mais apagada mas que demonstra sempre a sua enorme qualidade. Um virtuoso este Pablo Aymar que neste remate faz o 4-0. O Pablo tem feito toda a diferença porque está com uma velocidade impressionante. Está com um ritmo muito mais a sério do que os restantes jogadores. Faz um passo forte para o Aymar. A recepção não sai boa e a bola salta mas isso para o Aymar não.